Fala galera, eu sou o Felipe Zamartini, estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E é isso galera Eu estou num show muito ruim Tá maluco, olha isso Nossa Dormiu o meu pé Dormiu legal Meu Deus Meu Deus O alívio para os meus pés O alívio para os meus pés E é isso galera Mais um Urbans com Zamba De final de semana Eles fecham uma faixa aqui Dessa avenida Que vai beirando o mar aqui Que aí é Coqueiros Eu não sei muito bem os nomes dos bairros aqui Para esse lado, tá ligado? E aí Eu sei que eu vou patinando Até o Parque de Coqueiros Um parque bem style para patinar E aí É isso O Urbans de hoje É um passeio Até o Parque de Coqueiros Então Segue aí No vídeo Agora eu estou no asfalto Bom pra caramba Segue no vídeo Se você é novo no canal Já se inscreve E deixa o seu like Né? A gente não tem mais conseguido Bater a meta de 300 likes Mas não tem problema não A gente segue fazendo o vídeo Uma subidinha agora Mas depois eu vou decidir Que eu estou ligado É um caminho bem style Asfalto novinho E você vê que tem os cones aqui Essa faixa de domingo Desde cedo É feita para ciclista Para correr e tudo mais Agora vem a primeira descida Moleque Partiu Partiu Urbans com Zamba Partiu Urbana Asfalto lisinho Domingo de manhã Vale a vista Sem nenhum vento O mar Parece um espelho Mas é mais linda E é isso galera O canal está crescendo muito Eu estou muito feliz A gente bateu 19 mil inscritos semana passada E a gente já ganhou Da semana passada para essa Mais de 200 inscritos Muito style mesmo Muito style Olha o Visu Cara Lá no fundo É o sul da ilha de Florianópolis Aqui é o continente Vamos seguir Lembrando galera Para esse tipo de Urban Capacete sempre Partiu E aí E aí E aí E aí E aí Olha esse visual, cara Esse visual é sensacional, cara Você é louco Respirar um ar puro de manhã Fazer exercício E tem isso aí, ó Essa paisagem E galera Muita gente tá me pedindo um vídeo De como descer As escadarias de patins Então logo, logo Eu vou tá produzindo esse vídeo Demorou? Não tem erro E como eu tô aqui na subidinha Já vou aproveitar pra falar pra vocês Precisou de patins? Quer saber Dessa máquina aqui, ó Meu Fila NRK Essa linha da Fila Pro É irada Precisou? GoHoller.com.br Ou Pode chamar a gente no WhatsApp Pô Tá me faltando fôlego Sorte que esse Asfalto é muito bom, cara A gente vai chegar Rapidinho No Parque de Coqueiros E eu vou apresentar o parque pra vocês Vocês Que são aqui da região É um parque Iradíssimo Pra vocês Virem com a família Poder patinar Fazer Um monte de coisas legais Tem um visual muito irado também O parque de coqueiros E hoje Pô Hoje tá privilegiado, né, cara Tá um dia muito bonito E é isso Não falta muito Pra gente chegar, não Segue no vídeo aí Que agora eu não vou Ficar falando muito, não Vou patinar até o parque Tchau Tchau E é isso galera Rapidão Rapidão Esse percurso de asfalto Liso E lindo Rapidão Cheguei aqui No parque de coqueiros O parque não é muito grande Então eu vou dar uma volta inteira No parque pra vocês conhecerem E olha o visual Que eu falei pra vocês O parque é muito bonito Lá tá a ponte O centro de Florianópolis Tem um vídeo aqui no canal Que é o segundo Urbans com zamba Eu saio desse parque Pra ir até o centro de Florianópolis Tá aqui no card Depois assiste que vale a pena Gente Praticamente Já deu metade Da volta do parque É pequenininho Mas vale muito a pena O passeio aqui Tem Gramadão gigante Quadras Parquinhos É bem legal mesmo Pra trazer a família Ok Vamos lá. E é isso. Você viu que o parque é pequenininho, mas é muito style. Vale muito a pena você vir com a tua família patinar aqui. É style demais. Tem todo esse visu que é sem igual. E agora eu vou procurar uma padaria pra tomar um cafezinho e voltar patinando pra minha casa, que eu vim de bem longe. Assim, não foi bem longe, bem longe. Acho que uns 6 quilômetros eu vim. E é isso, galera. Eu tô patinando de patins urbano de domingo de manhã pra dar aquele condicionamento físico. E eu pensei, cara, vou mostrar isso pra galera. Os vídeos aqui no canal é sempre essa ideia. Mostrar o meu dia a dia no patins, tá ligado? Claro que eu tenho muitas ideias de fazer alguns urbanos bem pesados pra com que vocês vejam coisas ousadas, né? Tipo, você fala, meu Deus, o cara no trânsito, meu Deus, o cara pulou não sei o quê. Claro que eu pretendo fazer isso também. E irei fazer. Já tem aqui a playlist, aqui no card, a playlist de urbans com zamba, você pode verificar lá. Já tem bastante vídeo de urbans, esse deve ser o nono. E é isso. Terão vários tipos de vídeo de urbano aqui. Um um pouco mais simples como esse, que é um passeio. E outros mais ousados. Beleza, galera? Então, me acompanha mais um pouco aí, até chegar a mais uns dois visus irados de praia. Visual é irado, visual é irado. E aí E aí E aí E aí E aí É isso galera Espero que vocês estejam gostando dos vídeos Da mesma forma com o que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha Vamos expandir mais e mais A cultura da patinação Demorou? E é isso Eu aguardo vocês, até o próximo vídeo do canal Que é sexta-feira, às 10 da manhã Até lá E aí